Estão muito surpresos meus amigos E aí galera do Youtube, você está no canal do Will Clotes, eu sou o seu mano Will Mais um vídeo de review no canal, de mais um item da minha coleção de Clote Meat Tô falando de uma peça da linha Clote Meat EX Ninguém mais, ninguém menos que Máscara da Morte de Câncer O Marvadão aí das 12 Casas Cadê a galera do Signo de Câncer aí, tem que deixar joia hein Tô gravando essa peça, pessoal Por que você está fazendo essa peça antiga, Will? Porque eu comprei a versão Revival, tá? Essa é uma peça de 2013, eu comprei a minha, se não me engano, em 2018 Peguei lacrada, peguei na Toy Show, aqui no Brasil Na época acho que eu peguei 400 reais, 500 reais, não lembro Mas tipo, na época era muita grana, tá? Mais ou menos o preço que está hoje, né? A gente vai corrigindo pela inflação e dar elas por elas, tá? É, bom, eu vou, antes de começar o review, se tu é novo por aqui Curte o review de Action Figure, principalmente de Clote Meat O nome do canal é o Clotes, você está no lugar certo Se inscreve, comenta aqui em YouTube, quer ver aqui embaixo Que em trágico gente, deixa um comentário aí, pô, por favor Beleza? Ativa o sininho e deixa aquele joia maroto Ajuda o seu mano Will a continuar gravando Show? Show! É, bom, vamos dar uma olhada na caixa Padrão Clote Meat, o símbolo do protótipo Bem bonito, Cavaleiro de Câncer, tá? Object, a gente não monta, mas a gente aprecia E mais aqui do protótipo, né? As faces que vem nele Ele puzeado, o object, ele dando golpe É isso aí E aqui, ele dando o Ondas do Inferno Que é o golpe do Máscara da Morte Show? Show! Show! Galera, as caixas de Clote Meat Versão IEX, né? As Cavaleiros de Ouro Elas tem essa luva Que tu tira, tá? E quem que está embaixo da luva? Uma Pandora Box, tá? Nesse caso aqui, a de Câncer Simulando aí a urna da armadura de Câncer E, bom Não tem mais muito o que comentar Sem mais delongas, eu vou abrir esse bonitão aqui e começar o review Simbora! Fora da caixa, o que temos? Manual, lacrado Não montei object, não montarei Não recomendo que montem, tá? Vai continuar lacrado E os blisters, tá? Um, dois, três blisters O blister principal, com o corpo do Cavaleiro e as armaduras principais Membros inferiores e superiores O blister do meio, que tem a capa, as faces Os itens extras, né? Mãos extras e faces extras, tá? E o blister que tem as armaduras maiores aí Que é peitoral, abdômen, cinturão e o caranguejo Nem espere ver object montado Eu não monto Essas faces aqui perdem tinta Perdem encaixe Essa face já tá vendida Sem chance, beleza? Bom, vou tirar do blister aqui o Cavaleiro Que é o que nos interessa E já venho Segura aí Show, galera O que a gente tem aqui? Corpo e X A gente tá bastante habituado com corpos e X, tá? É... Articulações Eu não gosto muito do Máscara da Morte em si Porque ele tem algumas falhas de projeto, tá? Vou falar onde ele estiver montado Que a bota A dobriça da bota fica pra fora da armadura, tá? O meu ele tá ainda com óleo de fábrica Como eu falei, eu só aperei ele umas vezes, tá? Você sente o óleo nele Mas ele, qualquer pose que tu colocar Ele fica firme e fica rígido Show? É... Eu uso o meu Máscara da Morte Quando ele tá montado no meu set Com essa face aqui, ó Que eu acho uma face muito sinistra Acho que a banda aí caprichou nessa face Mas ele vem com outras, tá? Ele vem com mais quatro faces Já vamos olhar já, tá? Rosto sério Rosto gritando, dando golpe Sorrisinho de lado Sorrisinho de lado Mas com os dentes à mostra Máscara da Morte vem com mãos Óbvio, né? Mãos espalmadas Uma mão Apontando o dedo Pra ele dar o golpe Ondas do inferno As mãos flexionadas Pra posear Pra ele ficar naquela pose De cavaleiro E mão de punho encerrado E só Isso aí, galera Já vimos o que ele vem de extra, tá? Já vimos os blisters O unboxing Já vimos o corpo Que é normal, tá? Ele tem essas Essas paradinhas aqui na bota Que vocês vão ver no final Eu não monto isso, tá? Eu não uso É uma paradinha que tu pluga aqui, ó Da armadura de câncer Ele tem Só espora Sabe? Por que que você não usa, Will? Porque isso aqui fica caindo Agora ficou firme, né? Mas dependendo da pose que você faz Enrosca na capa Enfim É uma merda Eu não uso, tá? Bom Como a gente sempre faz Eu vou começar a montagem aqui Vou fazer a montagem acelerada Pra o vídeo não ficar tão grande E depois eu venho com a peça montada Considerações finais E o take de pose Que é o que todo mundo gosta Beleza? Bom Vou fazer acelerado Só na caixa Música 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 Legenda Adriana Zanotto Isso aí galera, voltando aqui com o Máscara da Morte montado, vocês viram aí que foi uma montagem tranquila, é uma peça antiga, a gente já está habituado com esse tipo de montagem e ele tem um visual excelente, tá? Vocês devem estar sentindo falta daquelas franjinhas que ele tem aqui, né? Na base do cocanhar, mas eu não ponho porque aquilo fica caindo, tá? De fato, o Máscara da Morte sim, ah Will, vale a pena? Porra, precisa do Máscara da Morte, né? Colecionar Colote Meet, o mínimo que a gente faz é os 12 Cavaleiros de Ouro, mas o Máscara da Morte ele é o pior de todos, na minha humilde opinião, tá? Colecionar de Colote Meet há mais de 10 anos, referente a projeto, tá? Você vê que o joelho dele tem aquela forma, aquele aspecto de X, tá? A ombreira dele tá bonita aqui, mas é porque eu deixo o ombro empurrado pra cima, ó. Aí ela fica pontuda pra cima, entendeu? Se você descer o joint, ó como que ela fica. Não fica, não fica bonito, não fica, tá? A ombreira sai com facilidade, tá? Assim, não é dos melhores com a Timmy, não. Ah, Will, a sua peça não é, galera. Essa peça aqui eu peguei lacrada, tá? Manuseei ela uma vez, que foi quando eu comprei pra pôr no expositor e agora de novo, né? Que comecei a gravar os meus itens pessoais e eu tô gravando ele, tá? Como eu comentei, ele tá sendo vendido, já tá vendido, inclusive, tá? Tô gravando aqui pra ele ir embora, que eu peguei a versão Revival, que a gente já sabe que tem uns problemas que a gente tá habituado, né? Um outro problema aqui, que é o meu pior, sim, pior coisa nessa peça, tá? Se liga. A dobradiça do tornozelo não entra pra dentro da canela. Então ele tem essa dobradiça aqui, ele é maior, ele é mais alto do que todos os Clot Meets, tá? Ele é mais alto. Aí, Will, tu pode pegar um Clot Meets lá pra comparar? Eu não vou porque eu tô com preguiça, confia em mim. Ele é mais alto. Mas, falando de visual, se você é do signo de câncer, esse cara na sua prateleira, dispensa comentário, né? É lindo, tá? Recomendo, sim. Will, entre Revival e não Revival. Galera, pessoalmente, eu não tenho uma preferência. Eu tô trocando os meus pro Revival, mas assim, porque eu já comecei, né? Mas não trocaria esse aqui. Só tô pegando, realmente, o Máscara da Morte Revival, porque foi uma oportunidade muito boa, tá? Não faz sentido tu vender o seu por pegar ele, não. Beleza? Não sei que o seu tenha detalhes, o que não é o caso dessa peça. Novamente, é uma peça linda, né? Lindo. Essa RedCooped dele, que é minha favorita, essa Face, né? Essa, e eu já mostrei os extras, mas essas duas aqui são as minhas favoritas, tá? E é isso aí. O Sol Horrível vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já tinham me pedido já há muito tempo o Máscara da Morte, mas eu tinha enrolado, porque eu não sou muito fã da engenharia desse Clotmich aqui. Mas o bicho é bonito, né? Ele não tem um centro de gravidade bom. Qualquer balançadinha que eu der na mesa aqui, ele vai cair, tá? Mas eu consegui estabilizar ele aqui. Bom, se tu quer ver outro Clotmich, outro Cavaleiro, qualquer outro item, comenta aqui embaixo, a gente vai tentar te atender. Eu tô soltando agora o take de imagens e a base diretória. Galera, esse vídeo aqui, vocês não vão ter uma coisa... Todo mundo adora isso, que é mostrar a peça no expositor, mas essa aqui não vai dar pra mostrar, porque terminando aqui o review, ele já vai pra caixa, porque ele já tá vendido, beleza? Mas aí, no vídeo de fim de ano, de 2023, vocês veem ele. E no próximo, de 2024, vocês vão ver o Revival, beleza? Show, um abraço, fiquem com Deus. Se não deixou o joinha ainda, tá marcando, deixa o joinha. Ajuda o seu Manuí, um abraço, fui! Oi! Ajuda o seu Manuí.